A ideia aqui é abrir a caixinha para que ele suba nessa árvore. Pode dar certo como pode não dar e ele pode sair voando por aí. Vamos ver o que acontece. Bom, mas antes de soltá-lo, vou contar para vocês como chegamos até aqui. Fique com a gente e bora lá! Fala, amigos animais nacionais! Olha só o que veio aparecer na minha mão. Depois eu conto a história para vocês. Hoje é o primeiro dia que eu vou tentar reabilitá-lo. Hoje é dia 7 do 10 de 2024. Vamos ver se dá certo. Olha só que bicho legal! Bom, aqui a ideia é a caixa grande para contenção. E essa madeira, vou deixá-la bem deitadinha para ele conseguir se agarrar bem. Quando o amigo Roberto o resgatou na beira de uma rodovia, ele viu que o bichinho estava sem poder voar e também não conseguia se agarrar nas árvores. Talvez seja por fraqueza. Vamos tentar reabilitá-lo aqui. Parece que eu vi alguma coisa aqui na NASA dele, Kasi. Deixa, deixa ele. Ó, aqui na NASA, tá vendo? Sangue. Bom, apesar do sangue na asa, parecia estar tudo no lugar. Então deixamos uma banana ali em cima para ele se alimentar. E mais para frente, vamos comprar larvas de tenebro para ele comer. E com esse exercício de subir e descer na madeira, eu vou cada vez colocando mais de 90 graus a madeira e aí ele vai treinando as patas para ficar com as patas fortes e poder ser solto na natureza. Pessoal, hoje é o segundo dia que eu estou com o pica-pau aqui e ele está dormindo. Quer ver que bonitinho? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que tem alguém tentando voar. Olha os vasinhos que ele derrubou. Derrubou daqui de cima da janela. Pessoal, fique com a gente que logo, logo a gente vai começar a ensiná-lo a voar. Não perca. E depois vamos mostrar como ele se alimenta. É muito legal o jeito que ele usa a língua que é muito grande para pegar seu alimento. Bom, vamos ver agora se ele vai comer. Ai, está difícil. Eita. Bom, antes de limpar aqui a bagunça que ele fez, eu vou dar para ele nesse potinho que ele gostou mais. Vem aqui, toma. Calma, calma, calma. Vem aqui, toma. Vem aqui, toma. Toma, toma, toma. Toma. Vem cá, calma. Bom, eu ia colocar granulado de madeira aqui. Mas vou colocar um jornal porque eu acho que ele vai durar pouco tempo aqui. Vai ficar pouquinho tempo aqui. Ele já está comendo. e aqui em cima eu vou levantar essa madeira aqui, ó. Vou deixar ela completamente em pé porque ele já está bem esperto. E aqui em cima eu vou colocar um recipiente para ele pegar as varvas que ele está comendo aqui. Falei que sem vergonha. Caramba, ele já comeu tudo. Vou colocar o nome dele de prejuízo. Bom, peguei esse recipiente aqui. O recipiente que eu tinha falado. Estão lá no fundo, Cenebro. Aí eu coloquei uma raçãozinha de gato. Assim eles vão se alimentando também. E aí ele vai pegar. A ideia é que ele fique assim na gaiola. Aí ele enfia o bico aqui. E com a língua ele ultrapasse as rações e pega o Cenebro lá no fundo. Assim como se fosse um enriquecimento ambiental. Vou colocar agora na gaiola lá. Vamos comigo? Então aqui se ele quiser comer o Cenebro ele vai ter que subir até aqui em cima e depois colocar o bico ali e comer. Bom, se é para dar trabalho como o enriquecimento ambiental está dando certo. Esse pessoal é um pica-pau relativamente comum na nossa região. Não é tão comum como a turma dos colapters, o pica-pau do campo ou pica-pau verde barrado e nem tão raro quanto o pica-pau de cabeça amarela. O nome dele é pica-pau de banda branca o Driocopus Lineatus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Terceiro dia, e olha o que esse meliante está fazendo, ele está aprontando um monte Aqui né, o banheiro ficou fechado, olha isso Ele derrubou isso aqui, derrubou isso, derrubou a tabuinha dele para subir na caixa As coisas que derrubou estavam aqui em cima, eu estou achando que esse rapazinho já está conseguindo voar, agora sim, além de comer sozinho, ele também aprendeu a pedir comida Olha só a situação, bagunçou tudo de novo, e olha onde ele está Eu deixei o tenebre escondidinho aqui, o meliante achou o tenebre, derrubou tudo e está comendo E aí, prejuízo Tranqueira Aê, já deu o voozinho rapaz, beleza Bom, vamos lá, a ideia aqui é colocar a madrinha, o tronquinho dele pendurado E aí eu vou pegar ele, soltar ele para ele voar de novo aqui Ele já está conseguindo, já está entendendo que ele está conseguindo voar Eu acho que mais uns 3, 4 dias ele já pode soltá-lo Bom, estou segurando ele aqui, vamos ver se ele voa para a casinha dele Viram só? Eu vou fazendo esse exercício umas 2, 3 vezes por dia para ver se ele pega o jeito Agora é o terceiro dia de treinamento E agora eu vou um pouco mais longe Eu pendurei ele ali, o galho, o tronquinho dele Eu vou pegá-lo e vou soltar daqui de perto para que ele vá até lá, um pouquinho mais longe Vamos ver se vai dar certo Bom, agora ele está daqui Vamos lá, vamos ver se ele vai Está solto Opa, quase que foi Agora é o quarto dia de exercício dele Para ver se a gente consegue fortalecer bastante a asa dele Para soltar ele na natureza Vamos lá Vamos ver se ele consegue chegar até lá Calma, 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 calma Olha lá, olha lá Vamos lá Olha lá Um, dois, três e Aê Porque afinal de contas, somos quase grandes amigos Um, dois, três e Recebendo a visita dos amigos E participando de uma sessão de fotos Ah, nem dói tanto, vai Olha só o quadro que eu ganhei do amigo Bevi Fotógrafo de mão cheia Vou fazer mais alguns testes E soltar ele o mais rápido possível Logo logo ele já tá bom pra voar Bom, eu armei aqui a escada E aí Eu vou Colocar a câmera aqui pra vocês verem Como ele está voando Não quer dizer que ele vai exatamente No mesmo lugar Onde está a escada Mas Pode ser que ele vá Calma, calma A escada tá lá na frente E aqui eu vou soltar ele Vamos ver se ele consegue Vai, calma, calma Ele vai Vamos ver se ele voa bastante Tá com medo Tá com um pouco de medo Ó, 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 ó Foi lá em cima do saco de ração Onde ele foi Lá em cima Ó, isso quer dizer Que ele tá rápido Agora eu vou pegar ele Colocar na casinha dele Ligar pro Pro meu amigo Que Vende o Tenebrio Aí eu vou pedir logo Uns 30 reais de Tenebrio E deixar à vontade Até sábado Quando a gente vai fazer A soltura dele Bom Aqui ele já tá Comendo bastante Como prometido Vou mostrar Pra vocês Vou ver se eu consigo mostrar A língua dele Pegando Os bichos Vamos ver se dá pra ver Agora que vocês já viram ele pescar Bem dizer com a língua Vamos levá-lo Pra soltura Bom Pra não deixar ele muito Estressado Eu vou colocá-lo na caixinha Com os Tenebrios Bom Tá tudo pronto Pra soltar o bichinho aqui Aqui Eu coloquei uma banana Que eles Apesar de gostarem mais De larvas De inseto Eles também comem Fruta eventualmente Então se ele te sentir Um pouco de fome Alguma coisa assim Não achar O alimento que ele precisa Tão rápido Ele vem aqui E mata um pouco a fome Se bem que Nessas entranças aqui Essas rugosidades da madeira Tem bastante bichinho pra eles Vamos ver o que acontece Ele tá aqui Vamos soltar ele então A ideia aqui É abrir a caixinha Pra que ele Suba nessa árvore Pode dar certo Como pode Não dar Ele pode sair voando por aí Vamos ver o que acontece Enquanto eu abro a caixa Já deixe seu like Inscreva-se no canal Isso é muito importante Pro YouTube entender Que o vídeo é relevante E mandar pra mais pessoas Fortalecendo aí Nosso canal Vou afastar Porque senão a tendência É ele se esconder Atrás da madeira Tá livre Agora vamos ver Pra onde ele vai Já começou? Agora a gente só vai esperar Ver se ele voa pra algum lugar Mas de lá em cima Nessa árvore Bem lá em cima Ele voou pra aquela outra árvore ali Sem problema nenhum Se agarrou facilmente Voou bem Acho que o trabalho tá feito Bom, esse foi um vídeo diferente Onde mostramos a recuperação Do pica-pau de banda branca O filho do Roberto Que é o pica-pau de banda branca Achado pelo Roberto Amigo nosso E você está no canal Animais Racionais Tchau pessoal Não se esqueça de ir lá na descrição E dar uma olhada nos nossos links Vou deixar aqui pra vocês Também Um vídeo escolhido pelo YouTube Um outro escolhido por nós E no meio Vou deixar o botão de inscrito Se inscreva-se Caso ainda não tenha se inscrito No nosso canal